O Presidente da Comissão B considera que o cidadão não impede o serviço à autoridade pública nem o crime. Obrigado. O Estado de Serviço Nacional de Investigação, a Polícia Científica em Investigação Criminal, ato que continua a investigação. O Estado de Serviço Nacional de Investigação Internacional é a liberdade de informes que a do Estado de Serviço Nacional de Investigação Civil e Legenda Adriana Zanotto. e a construção ao serviço da autoridade. Não é o artigo do Código Penal, artigo 143. Não é o artigo do Código Penal.